Conheça Maurício Oscar da Rocha e Silva, carioca nascido em 1910. Após se formar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, aos 24 anos, Maurício se mudou para São Paulo, onde se especializou em farmacologia, tornando-se um pesquisador de grande destaque em sua área. No fim de 1948, Rocha e Silva e outros cientistas que trabalhavam no Instituto Biológico em São Paulo descobriram que enzimas, presentes no veneno da serpente jararaca, agiam sobre as proteínas do sangue, liberando uma substância que produz contrações nos tecidos musculares lisos. Aprofundando essas pesquisas, Maurício descobriu que a substância, nomeada então de bradicinina, tinha uma ação dilatadora nos vasos sanguíneos, diminuindo a pressão arterial. Assinada por Rocha e Silva, Wilson Teberaldo e Gastão Rosenfeld, o anúncio da descoberta saiu no primeiro número da revista Ciência e Cultura da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, instituição da qual Rocha e Silva foi cofundador. O trabalho completo também saiu no American Journal of Physiology, tornando-se um marco científico internacional. Maurício também foi editor de vários livros internacionais e publicou trabalhos importantes em revistas renomadas, como a Science e a Nature. Em 1957, Rocha e Silva aceitou o posto de professor catedrático no Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Além da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, ele também foi membro fundador de outras duas grandes organizações científicas, a Sociedade Brasileira de Fisiologia e a Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêuticas Experimentais. Em 1982, Maurício foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a hipertensão arterial afeta 30% das pessoas em todo o mundo. Por isso, a descoberta do cientista brasileiro Maurício Oscar da Rocha e Silva possibilitou o desenvolvimento de soluções para o controle da doença, o que aumentou não apenas a expectativa, como também a qualidade de vida das pessoas com hipertensão. Viu só como o investimento em ciência gera saúde para a população? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia! Legenda Adriana Zanotto